Quem que paga esse prejuízo aqui, ó? Só não vale falar que é o carro branco, hein? Olha, legal. Engavetamento de carros, muito comum de acontecer, né? Nos comentários do vídeo tem muita gente dizendo que paga quem bateu atrás ou até quem bateu primeiro. Só que não é bem assim que funciona. Quer saber quem fica no prejuízo? Então vem comigo. Pra descobrir quem paga o prejuízo, a gente não pode analisar só quem bateu atrás ou só quem bateu primeiro. A gente tem que analisar todos os fatos. Então vamos supor que o primeiro carro freou inesperadamente e todo mundo veio engavetando. Logo, não é quem bateu atrás, tampouco quem bateu primeiro que vai pagar o prejuízo, né? Basicamente, a gente tem que analisar o causador inicial do dano. Então se a gente supor que o primeiro freou inesperadamente e ninguém mais concorreu praquilo, vai ser aplicada a chamada teoria do corpo neutro. Ou seja, o cara do caminhão, por exemplo, vai poder acionar diretamente o primeiro carro que causou esse dano. E cada carro ali do meiolo será considerado como um corpo neutro. Tendo em vista que não tiveram culpa alguma para que o acidente ocorresse. Agora vamos supor diferente. Vamos supor que uma pessoa passou correndo ali na rua do nada e esse primeiro carro freou pra não atropelar essa pessoa. Se todo mundo entrar com a ação contra esse primeiro carro que freou pra tentar salvar a vida dessa pessoa, vai poder entrar com uma ação regressiva cobrando todos os prejuízos dessa pessoa que passou ali correndo. E é isso que diz o artigo 930 do Código Civil. Agora vamos supor outra situação. O primeiro carro freou do nada. Já o segundo carro não tomou a distância de segurança que determina o Código de Trânsito Brasileiro. E o motorista do terceiro carro estava mexendo o celular e não viu o carro frear e acabou batendo também. Neste caso, como tem mais de um culpado, será aplicada a culpa concorrente entre essas três pessoas. E é o que determina o artigo 945 do Código Civil. E como que funciona essa culpa concorrente? O juiz vai analisar a porcentagem de culpa de cada um do fato, vai calcular o prejuízo total e cada um paga a sua parte correspondente. Então, se o conserto, por exemplo, der R$100 mil e a parcela de culpa de um for de 20%, a de outro for de 30% e a de outro for 50%, consequentemente, um pagará 20%, outro pagará 30% e outro pagará R$50 mil. Já deixe nos comentários qual o próximo caso que vocês querem com a análise. Curte o vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Abraço!